Olho pra uma cara de se vai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Então eu enxilei sei que você gostou Olho pra uma cara de... Gente! Já tão fechando a gente de novo Cê começa, tá? Não, é tudo dois versos Cês sabem contar, cês são experientes Cês não metem o louco em mim, não Cê tá gravando isso, cê não pôs, né? Aí depois fica que nem a A Pepper que eu fui estúpida com ela Gente, é meu jeito, desculpa, eu sou cuzona Desafio! Vamos lá, vamos lá A minha esquerda Minacá, certo? Diretamente da Batalha da Télis Máximo Respeito Nuclear também, Nuclear MC Guarulhos Nuclear também na casa Batalha da Praça também Currículo todo Aqui Na minha direita Esqueci que era a direita Meu lado DH, certo? Parou, ímpar, já tiraram? É, DH começa E eu disse nos beats Não consigo abrir Abre pra mim É por causa da unha No ar, não sou mesmo Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopi! Hipi! Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopi! 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 Criativa é quem dá duas Push line no primeiro ataque É isso mesmo Que já vou dizendo Já era em você Eu abatei, tô exercendo Você já tá exercendo Sem problema Já tá exercendo Só que eu não sou a Ravena Sinceramente, mano Essa você se complica Sinceramente Eu bato aqui nessa mina Você não é a Ravena Beleza não tenho dó Porque se fosse a Ravena Seria mil vezes melhor É isso mesmo Que já vou dizendo Você sabe que pano pra você Não passa Tô no mó veneno Você tá no mó veneno Opa Eu posso ter travado Sem maldade Isso é uma bosta Engraçado Não é a venenosa Sinceramente, mano Que você perdeu Eu faço o cristal É desse jeito Você sabe que eu já rimo pra plateia Eu não sou bosta Mas essa é a resposta Se é questão de rima Soar é uma diarreia É uma diarreia Sem maldade nem é capaz Você é branca Mais chata que vi Tão cantando racionais Sinceramente, mano Eu faço o verso Que a semele Ficou se eu batalhar com essa branca Eu preferia ficar em casa Ficando o erro Beleza Pode ir pá Mano Essa é muito clichê Mas vou chegar no conceito Sou branca Mas quero ser uma branca Igual de Nadir Puro respeito É isso mesmo Que já vou dizendo Tá ligado Que agora a gente Já vou batendo Barulho pra essa batalha Sejam justos sempre Barulho pra cima de TH Barulho pra cima de Minacá Minacá 1 a 0, certo? 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 Nós estamos perdidos Nós estamos pagando Aí Ó, vocês expondem veneno Tá bom? Tá bom? Vocês expondem veneno Tudo que vai voltar Menos eu Pro vereno O que vocês querem ver? Veneno Tudo que vai voltar Menos eu Pro moreno O que vocês querem ver? Veneno Sabe por que é que você perde? Tá ligado? Esse é o tormento Você perde porque eu sou branca Mas vim da favela Então eu tenho negra Mano Calma aí Foi mal De verdade Sabe qual que é a fita? Você tá ligado Que seu coração a mina arranca É o único argumento Que você falou Mano aqui que eu sou branca Só que você tá ligado Que você sabe mano Aqui você é uma zerruela Metade da minha família é negra E eu tenho a raiz da favela Mano, cê tem a raiz da favela Assim, maldade, mano Cê sabe esse que é o vício Só que você é branca, não é azul Só que cê nunca vai e passa racismo Sabe por quê? Sinceramente, sabe? Agora não esquece Só que cê nunca vai saber Que é racismo, mano Porque cê nunca tá na pele Eu nunca tô na pele Agora eu vou te falar Eu não sou azul Mas chego te matando aqui Com o Flo Avatar É nessa vida Agora, mina, aprimora Te dou uma push line O empaque é tão grande Cê para o Pandora Pandora não Sem maldade, mano Não tem confiança Só que DH, tempestade Desculpa, mano Bateu com a rainha de Wakanda Sabe por quê? Chego rimando Esse é o conceito Só que não faço tempestade No copo d'água Eu tenho poder pra fazer no oceano inteiro Não Aqui é uma do Dom Se você quer fazer no oceano inteiro Fia, você se perde Eu sou Poseidon É nessa fita Cê tá ligado Porque é que você perde a sua vida Você é mais perdido do que eu man... Minotauro querendo limbo... Calma Pode estar Ei, 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 ei Oh, 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 oh Eu posso estar perdida, mano Sem maldade Esse que é o aflito Se eu tô perdida Onde é? Você vai estar Nem toda curva da vida Eu tenho uma placa de aviso Fê, 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 fê Que eu faço meu verso bom, mano, para exercer Não tem uma placa de aviso Agora a mina completa Sua rima é mais sem sentido Do que é um filme da curva da rua reta Essa que eu tô fazendo Então agora eu vou te bater Para, para, para Só puxa o line aqui pra você ver Puxa o line Sem maldade Faça o meu proceder Fica seguindo Frazinha de Facebook E agora no caminho Você vai se perder Mano, você sabe Fazendo freestyle Não me esclareceu Você sabe que nessa rima Mano, o que você perdeu? Barulho pra essa batalha, família Terceiro! 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 Só vai ter perdido Terceiro Se vocês abrirem essa roda Puta que lá Aí Eu não quero saber E não dá pra mim saber O quanto que eu tô andando Com vocês na praça Eu sei que eu tava lá Não tava Eu sei porque eu tava Mais ou menos daqui Bem pra frente Eu sento Medindo pelo coqueiro Aqui não mete o louco não, tio Viu? Aqui não mete o louco Abre essa roda Vocês vão pra trás Todo mundo vai pra trás Todo mundo Dois passinhos pra trás Ainda tô apertada Mano, é muito grande Essa praça Pra vocês estarem me sufocando Tem esse respeito na casa, certo? Nossa, esse piso Mão pra cima Energia Vem, vem, vem Uh, 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 uh Mata essa mina no trap Mata essa mina no trap Eita Mata essa mina no trap ter travado um pouco, mas sabe quando chego e entro na roda cê sabe que o barato é louco O barato é louco com certeza só que agora eu já vou te falar Não preciso de palavras porque mil palavras não se comparam ao significado de um olhar É isso mesmo que eu preciso dizer, já que é pra filosofar então vamo É desse jeito cê sabe que cê é o brinquedo e a sua cabeça vou arrancando Vai arrancando sem maldade tá ligado essa aqui é a nevada Vai arrancando minha cabeça torço seu pescoço igual eu torço as roupa lá de casa Você falou que não tem significado, palavra sem maldade mano esse que é o free Se não tivesse significado, tirava uma foto e mandava pra mim Mandava pra você tá ligado que agora aqui você arrumou briga Você torce as roupas do seu varal quando chega na batalha pela mina você é torcida É isso mesmo, cê tá ligado que aqui eu não sou cabaço cê bateu de frente Eu sabia arregaço no mic eu chego já cuspi no aço Ó, ó, cuspi no aço sinceramente é saca batida Só que você deve ser doente porque que eu saiba cê costa paliva Ei nesse jeito entendeu? Mano essa parada por isso que quando eu chego pesado na rima cê sabe que sempre se destaca Tá viva? Que merda que você falou O bagulho é muito louco novamente você mandou rima aqui de cocô Sabe por que eu já tô falando? Esse daqui é o intuito vou te falar Vou logo falar pro Google pra você logo te contratar Ó, ó, te contratar sem maldade mano sabe que é sem desespero Só que f*** falou de cocô engraçado desculpa só falo que eu vejo Então sinceramente tá ligado Ó, 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 ó Ei, 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 falou de cocô sinceramente tá ligado cê arrumou treta Só que esse cocô não tá negro tá branco então a bosta deve tá seca É pra mim É pra mim É, acaba dela Não, é ela É nesse jeito cê sabe que na minha frente Você é um rap tio Eu sou um cocô, tô na merda E também viro solo fértil Sabe por que eu vou falando que agora aqui Eu tô de batom vermelho Eu não sou um cocô, sinto muito, eu sou a Minacá Eu não sou o seu espelho Ó, ó, ó Barulho pra essa batalha, família Ó, ó, ó Sejam justos sempre, certo? Barulho pras rimas da Mina D.H.A. Ó, ó, ó Barulho pras rimas de Minacá Vou edificar, calma Barulho pras rimas de D.H.A. Minacá D.H.A. próxima fase, família Móximo respeito Gringos Ache o que sentar onde cê vai, vai Dance, chile, sei que você gostou Sei que cê quer um pouco da minha brisa Andar de moto e tirar minha camisa No baile funk eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza Suas amigas querem sentar com o pai